Como é que é pessoal? Eu sou o Gonelvo, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Infinite Golf, um jogo aparentemente de mini-golf, aliás, é Infinite Mini Golf, um jogo de mini-golf. Não sei como é que isto joga, é a primeira vez que estou a jogar isto, já sabem. Isto parece um bocado do Sims agora. Play solo, local match, online match, ok, vamos experimentar solo. Que é isto? O sítio onde quero jogar, pode ser na Giant Home, bora lá. 3D diz, está engraçado, ok, gosto. Ok, vamos ver uma cena, tá. Que era o loading, ok, bora. Ok, eu tenho que construir o meu mini-golf, é isso? What the hell? X. O que é que eu faço com isto? CL mais X. Para apagar. What the hell? Eu tenho que fazer um mini-golf? Epá, que parvo isso. E, ok. Se eu fizesse em bem frente agora. Hã? Não dá? Ok. Ok. Quero uma curva agora. Curvas, exato. Quero uma curva. Como é que eu rodo a curva? Quero uma curva normal. A, B, X. Exato. Ok, quero outra curva. X. Não. Não. Ok. Isso. Agora quero voltar a ter... Uma daquelas retas. Pessoal, pois, vou por isto só para ser diferente. Agora vou por uma daquelas que sobe. Minha má maluca. E agora vamos por uma daquelas curvas que sobe. Isto aqui não vai dar, né? Vai. Ah, vai. Vinalá. Ok. Então quero uma curva. Ai, não. Eu tenho que por um fim e um início. Senão isto não vai dar nada, né? O que é isto? Isto é o início? E agora eu quero por um fim. Não. Ok. Quero por... Este redondo, este. Não, este. Este. Isto é que é o fim. Ok. Está feito. Ah. E agora como é que eu jogo isto? Play. Exato. What? Não, quero play. Test mode. Main menu. Test mode. Ok. Estou aqui. Exato. Estão. Tudo em cartão e o quê? O boneco está virado ao contrário, irmão. What the hell? Como é que eu... Ok. Roda assim. What? Não tem buraco para meter. Ok. Vamos voltar ao editor. Vamos apagar este. Como é que eu sei que é o fim? É isto o fim? Não. É isto o fim? Será isto? Como é que X é para rodar? Como é que eu sei que isto é o fim? Quero esta aqui. Ok. Está. Está feita. Ok. E agora? Start. A bola. Começa aqui. A bola começa aqui. Isto não tem buraco. Como é que eu jogo agora? Ah, ok. Com o analógico esquerdo jogo. Olha, acho que o direito para trás jogo. Pelo menos, é cheio da força e vai voar a bola, não é? Como é que está o fim? Não dá para cancelar. Não há fim. Podia haver um tutorial neste jogo. Não há mais nada. Eu assumi que isto fosse o fim. Nenhum deles eu vejo para ter fim. Isto sobe, isto desce. Roda para o outro lado. Para dentro, roda. Ok. Roda a câmera. Zoom-nos a malta. Ok. Vou voltar para o melhor. Sim, quero bazar. Ah, é play. Certo? Eu play assumia que fosse jogar. Editor. Ah, espera aí. Left. Curse browser. Quick play. Ok, quick play. Ok, isto dá para editar e fazer os vossos próprios... Eu comecei isto mal, ok. Dá para editar e fazer os vossos próprios mapas. Vosso próprio... Caminhos ou courses, neste caso. Rocket, exato, ok. Ah, e o Rocket manda... Isto tem cenas e quê? Ok, o objetivo... Pô, lá está, temi um buraco. Eu não encontrei buraco nenhum. E o gás está no meio do... No topo. Mc Diving... Ah? Collect Blue Jam. Us Big Ball Power Up. Ok. Uma! Força toda nisso. Uma! Posso usar o Rocket? Uh! Ok. Usei o Rocket na mesma. Vai escarregando no ar e o gás usa o Rocket, ok. Agora, posso rodar aqui um bocadinho. Quero apanhar a Blue Jam. Uma! Então... Ah! Boa! Faz o gás fazendo a senha da vitória. Ok. Claim Rewards, sim. Que era esta? Claim All. Ah, ok. Ganhei duas cenas que eu não sei o que é. Boa! Continuar a jogar. Muito estranho. Tenho que ter o salto, ok. Tenho que jogar daqui e apanhar o salto, é isso? Ok, sim. Quero jogar para ali. Oi? Out of balls, ok. A bola foi para fora. Já percebi. Fazer mais devagar. Uma! All in one! Andar para a linha de jam e tudo. Sending Score... Não está a mandar scoreboard para onde? Ok. Claim Rewards. X, Claim All. Ok. Claim All. É isso que eu quero. Não sei. Isto parece-me um jogo que saiu do mobile que tem rewards e cenas maradas. Não sei. Tenho que evitar... Ah, o jogo faz isso. Ok. Evita... Ui, pedic. What the hell? Telemóveis a vibrar. Ok. Isto ficou só muito mais estranho agora. Apanhei um rocket. Não apanhou? Pumba! Pumba! Já os rockets todos dispossos. Vou parar fora. Ok. Quero perceber o que é que há ali. Ok. Apanhei um ganda rocket. Telemóveis a vibrar não fazem nada. Ok. Rolada para aqui. Força toda nisso. Ok. Não está a correr bem isto. Quero só um bocadinho menos porque quero apanhar aqueles... Então não é para saltar. É para saltar para onde? Como é que eu tenho que ir a seguir? Baixa lá. Já fiz as negras. Até pipou onde, meu? Estou um bocado perdido agora. Estou um bocado perdido. Não, 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 não. Já me lixei. O que é que eu cancela na jogada? Ah, eu controlo com o jogo. Ok, já percebi. O que é que eu fui parar? Não, 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 não. Está bom, está bom, está bom. Está bom. Ok. Já percebi. O joystick o que faz... Muita força nisto. Está cá, burro. O joystick o que faz é deixar-vos controlar a bola onde vocês querem. Foi não. Eu também não estou contente com esta jogada, mas pronto. Está-se bem. Stop. Ok. Aqui aparece um spray faz um stop, ok. Ok. Ah, é uma cola, ok. Então vamos jogar e vamos fazer um stop com a cola. Vamos devagarinho. Parou? Parou. Foi para baixo? Não estou a ver nada. Ok. Boa, 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 boa. Está a resultar? Gostei. Vou jogar devagarinho agora. Muito vagarinho. Puma, ganhei. Burdi. Esta é para os meus fãs. Esta é para os meus fãs. Não, não gosto do jogo. Não faz sentido nenhum este jogo, sinceramente. O Magnet manda para dentro, ok. O objetivo é aquele, certo? E eu estou aqui e ali para a direita faz uma cena e para a esquerda faz outra, ok. Vamos só experimentar aquilo. Este é muito sensível também. Ali. Uma. Força toda. Apanhar a gema. Falhei redondamente. Vai da boa nisto. Não sou. Péssimo. Ok. Boa. Perfeito. Ok, é isto. Não vou jogar mais. O que é que eu acho do jogo? É estúpido. É um jogo de mini-golf com cenas maradas, com power-ups. Pá, não. Não faz sentido nenhum. Mini-golf para mim é aquele mini-golf típico que tem o moinho com as cenas que tem a passar por baixo e é mais skill do que power-ups. Não percebo porque é que fizeram power-ups. Mas ok. Isto parece um port de mobile também. É isto. Pá, quem gosta de mini-golf e de power-ups está-se bem. Se gostarem de fazer os vossos próprios mini-golfs e inventarem cenas maradas, ok. Boa. Este jogo é para vocês. Não é para mim. Não é o meu estilo de jogo. Experimentei. Joguei um bocadinho. Não faz o meu estilo. Espero que mesmo assim tenham gostado do vídeo. E deixem o vosso like. Ou não gostam e deixem o dislike. E vai ser o pior vídeo de sempre. Vou ter mais dislikes do que likes. Boa, é isso. Vamos fazer mais dislikes do que likes. O objetivo 100.000 dislikes. Partilhem com os vossos amigos para dar um dislike nisto. Deixem o vosso comento de jogos que gostavam de ver aqui no canal. Subscrevam os canais dos meus parceiros e o meu também. Ajudava muito subscrever o meu canal. Sei que depois deste vídeo vai ser um bocado difícil subscrever o meu canal. Mas pronto, eu estou a pedir na mesma. Obrigado por terem assistido ao vídeo e até à próxima.